Padre Pedro, fala sobre uma ação entre amigos que o Santuário realiza, onde você concorre a cestas de chocolate, veja. É isso. Valéria, todas as paróquias passam por dificuldades financeiras, não temos renda fixa. E manter a estrutura paroquial, manter essa estrutura administrativa, a máquina administrativa da paróquia é muito difícil. E um custo muito alto. Então, todos os meses precisamos fazer uma promoção para fechar a conta. E ainda tem mês que não conseguimos fechar. Então, esse período, que é período de Páscoa, já há alguns anos a paróquia tem feito uma rifa de cestas de chocolate. Esse ano estamos fazendo de novo duas cestas de chocolate. O número da rifa no valor de R$ 10,00. E com isso, além de ganhar chocolates, também estarão ajudando, colaborando com a dimensão financeira administrativa da paróquia. O padre, quem ganhar ganha as duas cestas ou serão dois prêmios separados? Há dois prêmios separados, para dar a possibilidade de mais pessoas ganharem. Então, uma cesta média e uma cesta grande. E aí, duas pessoas ganharão. Então, aquela pessoa que tiver interesse em participar, em colaborar, deve adquirir essa rifa aqui mesmo, na paróquia? Isso. O número da rifa pode ser adquirida aqui na secretaria da paróquia. E o sorteio será na missa das 19 horas, do domingo de Páscoa, dia 31 de março. Já é uma tradição, né? Realizar essa rifa. Sempre foi a cesta de chocolate? Tem alguma mudança? Como é que é? Não, sempre foi, né? Já há alguns anos, para ajudar nessa dimensão financeira, temos feito várias rifas, ações entre amigos, jantares, almoços. E no período da Páscoa, então, como é de tradição no Brasil, os chocolates Brasil e praticamente mundo, a tradição do chocolate. Então, fazemos a rifa das cestas de chocolate. Obrigado.